Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emi E, bom, hoje eu queria trazer esse vídeo rápido pra vocês Trazendo mais ou menos aí um guia, um tutorial pra vocês Que é de uma coisa que eu utilizo há muito, muito tempo atrás E eu nunca compartilhei com ninguém Recentemente eu tive duas pessoas O Claudio do Casa do Alfredo E o Lucan do... o Lucan Peixe do Prestige2Play Que tiveram alguns probleminhas aí com upload de vídeos Né, e essa técnica aqui é uma coisa que eu descobri Na verdade, por sorte E funciona, né, que é uma técnica que eu utilizava Quando eu tinha uma internet mais lenta Então, às vezes, eu ia fazer upload de um vídeo muito grande Às vezes eu conseguia de uma internet praticamente cair Ou eu ter um problema, sei lá, no upload Travar mesmo e tal Né, a porcentagem mesmo do vídeo ficar travada totalmente E eu não sabia o que fazer Então, por sorte, acabei de descobrir dessa maneira Que é o seguinte Você consegue finalizar o processo do navegador No meu caso, eu utilizo o Google Chrome Eu não sei se com o Firefox ou o Explorer funciona Mas no Google Chrome funciona Que é basicamente você enforçar O fechamento do processo Do Google Chrome E reabrir novamente Então o que acontece? Primeiramente você Copia, obviamente, o título, a descrição As tags Salva tudo certinho O bloco de notas Pra você poder pegar depois Nesse caso aqui é o padrão Que eu utilizo do próprio canal do YouTube Então eu nem precisava salvar Mas eu vou salvar só por precaução Então, o que você vai fazer? Você vai iniciar o gerenciador de tarefas Que é no Ctrl T.D.E. Ou você clica lá na barra de iniciar Depois de iniciador de tarefas E você vai matar Vai dar um kill no processo do navegador No caso do Google Chrome Então a gente vai abrir novamente o navegador Vai ter um botão de restaurar Mas nem sei se esse botão funciona No caso dessa gravação não funcionou Mas é só você abrir o YouTube novamente Ir na página de enviar vídeos E enviar o mesmo vídeo Com o mesmo nome Isso vai fazer com que o download Continue da parte onde ele parou Tá? No caso como esse vídeo é curto Aqui é um vídeo teste Então ele Ele carregou muito rápido Mas geralmente vídeos muito pesados Tipo 1,5 giga Ele leva aí Sei lá uns 2 minutos Pra conseguir carregar até O lugar onde ele estava Tá? Mas por exemplo As vezes na internet O que acontece Acontece de ela Ter uma queda de velocidade Por algum motivo Então eu preciso ir lá no modem E reiniciar o modem Que ele já voltou ao normal Então o que eu faço? Eu mato o processo do navegador Reinicio o modem Reinicio a internet Obviamente E abro novamente o navegador Faço o upload do mesmo vídeo E o vídeo continua De onde ele estava Entendeu? Então na verdade Esse sistema que o YouTube fez Que provavelmente é de Caso trave o navegador da pessoa Acaba a energia Sei lá Ele volta o download Você pode fazer isso manualmente Matando o processo Porque como você mata um processo É como se de fato Tivesse travado O próprio navegador Tá? Então Eu vou mostrar pra vocês também Que o vídeo vai funcionar Vou mostrar obviamente Então deixa só ele terminar o upload E Também o YouTube processar o vídeo Que eu já mostro pra vocês O upload terminado E vídeo processado Então vamos ver se ele está funcionando O vídeo é uma tela preta De 5 minutos E aí está O vídeo está funcionando Perfeitamente Como se eu tivesse feito o upload Da maneira comum Sem interrompê-lo Mas no caso Eu interrompi Restaurei o upload E está funcionando perfeitamente Bom Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que ele tenha ajudado alguém E até o próximo vídeo Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON